Conheça empresas que ajudam a divulgar conteúdo vegano. Links na descrição. Plant Lab, a melhor e mais saborosa proteína vegetal. Feita com ingredientes nobres. Cupom Fábio 15. Vegan Pharma, a primeira farmácia vegana do Brasil. Diversas opções de B12 e outros suplementos. Cupom Fábio na VP. Já deixa o seu like no vídeo e inscreva-se aqui no canal. E temos aqui mais uma polêmica, será que é polêmica? No BBB 24. A Vanessa Camargo, durante uma sessão de cinema dentro do jogo ali, comeu Doritos. Claramente comeu Doritos. E aí muita gente me escreveu, né? Olha lá, Fábio, ela tá comendo Doritos, né? E Doritos por acaso é vegano? Ela não era vegana? Entrou lá e tal, agora tá comendo Doritos assim? Bom, vamos ver o que aconteceu. Foi o seguinte, eles ganharam lá a possibilidade de assistir a um filme lá dentro do BBB. E assim que entraram no ambiente, no cinema ali onde ia rolar o filme, a Yasmin Brunet e a Vanessa Camargo avistaram ali um baldinho cheio de Doritos. Bom, primeira coisa, a gente deduz que é Doritos, né? Pela aparência, mas eventualmente pode ser que não seja Doritos, né? Ninguém falou que era Doritos, não tinha embalagem, não tava escrito que era Doritos. Mas é mais de 90% de chance de ser Doritos, na verdade, que é o mais popular. E pela aparência do salgadinho ali, realmente parece muito Doritos, né? A Yasmin Brunet é ovo lacto-vegetariana, então se Doritos tem leite ou não, pra ela tanto faz, né? Ela realmente não pensa nisso. Já a Vanessa Camargo é vegana, né? Então, no mínimo, ou ela tinha uma informação que a gente não tem, né? Por exemplo, a produção falou pra ela que o Doritos que estivesse lá, a tortilha de milho que estivesse lá, é vegana, talvez alguém falou isso com ela e a gente não sabe, mas o fato é que o que aparece na tela ali não dá pra saber exatamente o que é, não tem informação. Veja aí nas imagens que tem ali pipoca, né? Que muito provavelmente era vegana, dificilmente uma pipoca não é vegana. Tinha um amendoim verde ali também que precisaria confirmar, né? Às vezes pode ser que tenha leite na composição. Mas do outro lado tinha uma mesa ali com várias coisinhas pra comer. E eu fui pausando o vídeo, eu gravei o vídeo do Globoplay e fui pausando pra ver as plaquinhas, porque ali sim tinha plaquinhas explicando o que era cada item. Então, por exemplo, eu tinha churros de doce de leite, aí realmente não tem chance de ser vegano, né? A não ser que eles tivessem falado que era um doce de leite vegano, mas não era o caso ali. Aí tinha salada de frutas, ok, né? Totalmente vegano ali, né? Dá pra perceber até pelo tipo da salada de fruta que era vegana. Aí tinha um sanduíche ali que era pão australiano com queijo de cabra e pasta de nozes, não sei o quê. Também definitivamente não era vegano. Só que do lado tinha uns mini sanduichinhos ali de pão árabe com pasta de grão de bico, que é o famoso homus. Este daí é 99% de chance de ser vegano, porque eu nunca vi um pão árabe que não fosse vegano. E a pasta de grão de bico também, sei lá, 99% das vezes vai ser vegana, né? A não ser que alguém realmente queira colocar alguma coisa ali só pra infernizar. E tinha uns vegetais, né? Enfim, teria que olhar ali e se informar. Mas esse daí muito provavelmente era a opção vegana que tinha ali, talvez até pensada realmente pra Vanessa Camargo. Bom, mas agora voltando ao Doritos, né? Sim, existe Doritos que é vegano. Inclusive hoje eu fui a um ponto de venda, ó. Este daqui, né? Esse que você viu que eu tava segurando aí na tumbi, ele é vegano e ele é muito parecido com aquele que tava lá. Ó, aqui acho que dá pra ver melhor. Vai, vamos ver de pertinho aqui, ó. Tá vendo? Ele é muito parecido com aquele lá que a Vanessa Camargo comeu no BBB. Agora não dá pra afirmar se a produção do BBB colocou este preto aqui chamado Sweet Chili, né? De repente eles colocaram. Falaram pra Vanessa, ó, todo Doritos que tiver lá você pode comer porque é Sweet Chili, é vegano e tal. Existe uma versão também que é a versão Doritos Dipas, que é da embalagem amarela. Esse daí também é vegano e tem pouquíssimos ingredientes em relação a esse, que tem um monte, né? Esse daqui, por exemplo, eu gosto bastante, mas não é um produto saudável, né? Isso aí não precisa nem falar. Agora o Doritos Dipas até que é menos ingredientes e tal. É mais tranquilo que ele é feito pra você comer com a guacamole ou outra coisa. A gente teve também edições limitadas aí, como aquela Buffalo Wings, que era vegana e tal. Mas hoje em dia o que eu vejo é que está à venda o Dipas, que é vegano, o Sweet Chili, que é vegano, o Queijo Nacho. Esse daí é o mais vendido de todos, que é a embalagem vermelha. E eu acredito que provavelmente até era aquele que estava ali, que a Vanessa Camargo comeu. Não posso afirmar, né? Vou deixar aqui o benefício da dúvida. Então de repente ela sabia de coisa ali que a gente não sabe. Então não dá pra afirmar que ela comeu um que não era vegano. E tem um quarto que está à venda atualmente aqui no Brasil, que inclusive eu vi hoje no ponto de venda, que é uma embalagem verde sabor pizza. Esse também tem leite. Então o sabor pizza tem leite, o sabor queijo nacho, esse tem vários tipos de queijo e tal. Tem cheddar, queijo romano, soro de leite. É totalmente não vegano. E aí tem a embalagem preta, Sweet Chili, que é vegano, e o Dipas que é vegano. Então atualmente tem, pelo que eu sei, quatro aí nos pontos de venda, que são dois veganos e dois não veganos. Então não posso afirmar aqui que a Vanessa Camargo deixou de ser vegana, porque comeu Doritos e tal. Porque como eu disse, a gente não sabe se ela tinha alguma informação ali, né? De repente deram esse toque pra ela, ó, o Doritos é vegano, né? Pode comer à vontade. Mas ali no que aparece mesmo pra gente, não tinha plaquinha explicando qual Doritos era. E também ela foi direto, assim, ela não quis perguntar pra alguém, confirmar e tal. Ou porque ela já sabia que era vegano, ou, eventualmente, porque ela realmente não ligou se era vegano ou não. Fica no ar, não dá pra saber. E tem muita gente observando o que ela come lá dentro, né? Natural, né? Ela entrou como vegana, então é isso aí mesmo. É um jogo, né? Tá aí pro Brasil inteiro ver, tem várias câmeras, né? Tem o pay per view e tudo. Então estamos de olho. Muita gente me manda, ó, comeu isso, comeu aquilo e tal. Eu tento confirmar sempre, né? Procuro as imagens. E dessa vez aqui eu consegui essas imagens. Comenta aí o que você acha sobre a notícia. Se você não deu like no começo e não se inscreveu, por favor, faça isso agora. Se você tá vendo no Instagram ou no TikTok, me siga. Porque todo dia tem conteúdo aqui relacionado a veganismo, animais, sustentabilidade, meio ambiente e tudo mais relacionado, tá bom? Eu fico por aqui. Um grande abraço. Tchau. 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 Tchau.